Quem dera eu Sentado na cama vendo o seu retrato Lembro de tudo que fiz nesse quarto Momentos felizes ficaram guardados De como era bom ter você do meu lado Quem dera eu Pudesse outra vez ter você E apagar tudo que eu fiz Sem querer Sei o tanto dói E é ruim de esquecer Não vi os sinais Não pude perceber Quem dera eu Não saber o quanto é difícil não te ver E não sentir seus carinhos ao amanhecer Não sentir seu beijo com gosto de ontem Mas sinto que ainda sou seu homem Quem dera eu Que isso fosse apenas um sonho ruim E que nosso amor não chegou ao fim Sei que é raiva e ressentimento Mas ouço o amor que sofre aí dentro Quem dera eu Quem dera eu Pudesse outra vez ter você E apagar tudo que eu fiz E apagar o tanto que eu fiz sem querer Sem o tanto dói E além de esquecer Não vi os sinais Mas não pude perceber Quem dera eu Não saber o quanto é difícil não te ver E não sentir seus carinhos ao amanhecer Não sentir seu beijo com gosto de ontem Mas não sentir seu beijo com gosto de ontem Mas sinto que ainda sou seu homem Quem dera eu Quem dera eu Quem dera eu Pudesse outra vez ter você E apagar tudo que eu fiz sem querer Sei o tanto dói E é ruim de esquecer Não vi os sinais Não pude perceber Quem dera eu Quem dera eu Não saber o quanto é difícil não te ver E não sentir seus carinhos ao amanhecer Não sentir seu beijo com gosto de ontem Mas sinto que ainda sou o seu homem Quem dera eu Que isso fosse apenas um sonho ruim E que nosso amor não chegou ao fim Sei que a raiva é ressentimento Mas ouço ao amor que sofre aí dentro Quem dera eu